Fala aí meus queridos, aqui é o Patof, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de desafio da escopeta Sim, eu estou muito feliz com esse desafio, deixa eu pegar logo aqui antes que dê merda Desafio da escopeta, jovens, pra quem não sabe, pra quem não viu o último vídeo eu vou explicar O desafio da escopeta ele é muito básico, eu posso somente jogar com classe 1 de arma principal e a escopeta Eu posso usar todos os gadgets e todas as armas secundárias normal Isso muda bastante o nosso modo de jogo, principalmente porque a gente aqui no Brasil costuma jogar muito De ACOG, um padrão que se estabeleceu muito aqui no Brasil é a ACOG E você jogar de escopeta muda bastante esse cenário, o pessoal normalmente usava escopeta na defesa, evitava confronto de longa distância e tal Mas usar a escopeta o tempo inteiro realmente é uma coisa muito estranha A gente vai fazer o teste, eu quero ver se eu consigo melhorar um pouco a minha movimentação Puta, atira isso Vou fazer um gringo falando comigo Então eu acho que vai ser muito divertido, vai ser uma brincadeira muito legal Aliás já foi, se você não viu o último vídeo vai lá ver que tá muito divertido mesmo E é uma experiência completamente diferente, é o mesmo jogo com uma experiência completamente diferente Eu acho que assim a gente consegue manter uns desafios legais, se você quiser fazer na sua casa também mandem o resultado Você joga de escopeta mesmo é de dicas, porque eu não jogo de escopeta, né? Então realmente é uma parada aí que eu assumo ter uma certa dificuldade Será que ele vai marotar? O desativador é seguro agora, você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Inímigos à vista, segundo andar É todo munição, lhe dá cobertura Caralho, sobrou dois, sério Hoje eu vi que tem linha reta aqui, deixa eu ruxar Mano, eu não ia matar ninguém, mano Ah, sério, seu filho da puta? Que raiva, mano, onde o maluco tá, velho? Aí, Eric, no chão Pô, muito easy, mano Ah, o meu time matou todo mundo, velho Eu fiquei parado, eu não consegui fazer nada Ah, malandro, malandro Aqui o que eu fiz não foi com a porra da escopeta, né? Meu Deus, mas enfim É porque aí, ó, tem que fazer essa transição de army Isso é uma coisa muito interessante também É, a transição de army é muito... Ah, eu devia ter configurado a escopeta da Valk, né? Eu não configurei Eu vou com a caveira que eu configurei a escopeta dela Já brilhei muito de escopeta da Valk aqui nesse mapa, mano Mas a... Ah, pegaram a... Ah, o cara pegou a caveira, velho Ah, eu não tava esperando Eu configurei a escopeta do Bandit e a do Pulse, mano Puta, eu devia muito ter configurado a da Valk A da Valk dá pra jogar sem configurar também, né? O Bandit aqui, ele tá com... Ah, cacete Eu vou de Valk, vai Algo tá me dizendo no meu coraçãozinho Mas depois eu lembro de arrumar a escopeta dela Eu não coloquei a mira reflex, né? Reflex ajuda muito a você entrar no ADS um pouquinho mais rápido Oxi Esperar? Nah Desculpa Acabei de ver Fala mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho? Mais um pouquinho Só pra falar mais um pouquinho É... É... Ah... Eu acredito E aí, mano? Por que você me excluiu da... Da... Você tinha me adicionado Depois me excluiu? Qual foi? É o quê? Você tinha me excluído Não, você tinha me adicionado Depois a... Você não tava viajando Qual foi? Tá me confundindo, nego É... Tá não É... A Milplay tem... Tem 80 mil pedidos aqui É tudo bugado, essa porra E aí, eu viajava Como é que é? Nova câmera ativada Ah, eu coloquei... Milplay é toda bugada, mano Que bad, mano Eu viajava... É, eu viajava 14, mano Aí tá adiantando os vídeos Tem que tá na correria, né? É, aí é bad Qual foi a outra partida? Que foi? Nova gravação ativa Outra partida? Se eu gravei? Será que rola? Eu acho que vai dar merda, hein? É, eu vim aqui pelo fundo da rua Continuar nessa zona Sua posição não comprometida Ah! Será que rola? Vamos tentar, vai, foda-se Você entrou no... Fica controlada Saia agora mesmo Eles se descobriram Pô, garoto! Cadê esse Glaze aí? Tá lá nada Não, não, ele acabou de entrar pela porta dos fundos Caralho, mas já matei três nessas marotadinhas aqui De escopeta, hein, amigo Puta, agora deu ruim Deixa eu te ajudar aqui Ah, tá na ficha da cozinha Porra, matei quatro, mano Boa Uff, malandro É o desafio da escopeta Que eu menos matei com a escopeta no negócio, né, mano Mas foi lindo, hein, velho Matei quatro nessa rodada Na outra não fiz boa, não Mas nessa eu matei quatro E um foi o Black Beauty Mano, foi um bocão, né? Mas foi bonito Foi bonito, mano Pra atacar Puta, tá muito legal jogar de Sled, velho Eu precisava trocar, né Pra ficar legal o vídeo, pãs Mas eu queria muito jogar Compensa comprar aquele Nintendo lá Que você comprou? Pô, nego Se tu conseguir importar dos Estados Unidos, vale Trezentos dolinho é suave Pra pagar nele, meu Eu moro Eu moro na fronteira do Paraguai Pô, então Paga em dólar aí, vale a pena Mas dois barão e meio Que nem tá aqui no Brasil Não vale não, mano Sou desto, né, pessoal Aliás, hoje eu fui fazer uma reunião E um dos caras da empresa da reunião Né, ele Muito fã de Zelda Ele falou Eu vou te matar Que você falou Que não vale a pena Comprar o Switch com o Zelda Eu falei, peraí Falei, vale a pena comprar Falei, só não vale a pena Pagar tudo isso aqui no Brasil Pô, nem pensa, mano Puta videogame Irado, viu, velho Todo dia antes de dormir Eu abro Eu pego meu Switchzinho Jogo com o Zeldinha Malandro, malandro Que da hora, velho Não, videogame fraco, né Nintendo ela conseguiu realmente Aí eles tentaram fazer Um console, né Potente e tal Pra cortar Não deu certo, né É da hora fazer os caras Emocionar nos drones, velho Eu emociono Se eu não consigo matar drone Bom, eles vão tentar marotar, né, mano Eu penterei os caras nessa Vamos atrás dos caminhões Tá, não façam isso que eu fiz Não faz sentido nenhum Você dá pra fire com Pouco de munição secundária Que tu tenha, né Ai, ai, vamos por aqui Então, agora Eu acho que Normalmente na terceira rodada Eu sempre, eu sempre faço Ou eu brilho Ou eu jogo uma partida inteira De brilho na terceira rodada Tá, não façam isso Pede que tá lá, não posso Minha outra fita Ah, o cara puxou no meio dele Você deve recuperar o desativador Uma bala, malandro Como eu joguei nessa partida, hein? Na moral, maluco, eu mereço muito like Porque essa foi muito foda, velho Se você gostou, deixa o seu like Muito obrigado por ter deixado até aqui Um beijão Até a próxima E valeu Foi o melhor? Com a escopeta? Só pra ficar bonito, né, like? Um beijo, fui!